Mensagem extraordinária de Cristo Jesus glorificado, recebida em 4 de novembro de 2015, na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil. Transmitida ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração, por ocasião da 28ª Maratona da Divina Misericórdia. Companheiros meus e filhos prediletos de meu amado Pai. Hoje estou aqui com vocês por uma razão maior e espiritual que lhes explicarei. Hoje estou nesta cidade e sobre esta região para ajudá-la, mas especialmente vim porque escutei nos céus a voz e a súplica fiel de meus filhos. Queridos irmãos, filhos de meu Pai, servos de minha misericórdia, esta nação perdeu a consciência sobre a verdadeira existência e o propósito de todo o reino vegetal. A pedido de todo o universo celestial e pelas súplicas de todos os anjos que cuidam neste planeta da consciência do reino vegetal, é que decidi, juntamente com autoridade divina, descer em glória e piedade sobre toda esta região, que conforma uma das mais importantes criações de meu Pai para o universo material, a Amazônia. Ali existe, assim como em outros lugares do mundo, a sustentação espiritual para a vida de todos os seres do planeta. A Amazônia é o berço para a nova humanidade, é o epicentro sagrado de todo o reino vegetal. É pelo sofrimento e pela aniquilação que ali vivem os reinos vegetal e animal, que meu Pai me concedeu a graça de vir para impedir, em toda esta área sagrada, um desastre com consequências mundiais. Área que é submetida pelos homens de uma forma perversa e materialista. Esta realidade que sofre a Amazônia é um peso para a humanidade, realidade que gera, como consequência, as enfermidades, as guerras, a falta de paz e de harmonia nos homens da terra. Meu coração misericordioso não quis descer em uma cidade da Amazônia para não comprometer nem gerar opressão naqueles que realizam tantas obras contra o equilíbrio da criação. Se, em verdade, o planeta fosse amado e respeitado, a humanidade nunca teria que passar por uma grande purificação. É por isso que o Filho de Deus encarnou na antiga humanidade, para evitar sua autodestruição. Aqui em Boa Vista, encontrei corações dispostos a me ajudar amorosamente e a orar comigo pela ação sublime de minha divina e insondável misericórdia. É assim, companheiros, que pedi à consciência de todos os membros desta nação que venham até aqui, à Boa Vista, para trabalhar com Cristo pela redenção da Amazônia. Espero que me tenham compreendido. Por isso, agradeço a presença dos que hoje estão aqui, para orar em união com o coração de Jesus. Os sofrimentos dos reinos da natureza é causado pela falta de amor e de cuidados para com a criação. Deus criou os reinos menores para ajudarem na evolução do homem de superfície e, depois de tantas eras e séculos, a humanidade fez tudo errado, tudo o que sempre esteve fora da santa lei. Mas, como minha misericórdia é insondável, vim à Boa Vista para implorar, junto de vocês, que a misericórdia de Deus desça sobre toda a humanidade. Por isso, para esta próxima maratona, repito, por isso, esta próxima maratona estará dedicada a todos os reinos menores. Todos os orantes e devotos são chamados por Jesus Cristo a orar por eles. Assim, vocês permitirão que a humanidade cure e redima sua principal enfermidade espiritual, a destruição da criação manifestada neste planeta. É a raiz de todo o caos da humanidade e dos acontecimentos que a cada dia se precipitam mais sobre o mundo. Que esta maratona represente o despertar da consciência de cada criatura que perdeu o amor e a noção do que significam os reinos menores. Se a maioria da humanidade cuidasse e orasse para reverter as causas que prejudicam os mares, os continentes e os reinos, não existiria transição planetária e nem apocalipse. Agradeço o interesse de todos os orantes brasileiros pela realidade de minha amada Amazônia. Em nome da verdade e da divina consciência, sejam bem-aventurados. Gratos por escutarem meu coração. Jesus Cristo glorificado. Obrigado. Obrigado.